Olá povo brasileiro, eu sou o Murilo, eu sou o Bié, e esse é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube. E hoje a gente queria falar sobre uma data muito especial que está se aproximando agora, nesse próximo domingo, é dia 9 de julho, que é um feriado interessante porque ele é feriado só no estado de São Paulo. Às vezes a gente esquece um pouco o porquê que é essa data, o que aconteceu, então tá aqui o Bié que vai explicar tudo pra gente, tudo que a gente precisa saber. E como é domingo é bom a gente ressaltar porque o pessoal pode esquecer, né? É, que é aquela história, né? Feriado em domingo é igual olho azul em gente feia, né? Não serve pra nada. Nossa, que malucada. Tá bom, em primeiro lugar, o que exatamente aconteceu no dia 9 de julho? Na Revolução de 32, no dia 9 de julho, foi o dia que as forças paulistas militares resolveram declarar a guerra definitivamente contra o governo do Getúlio. Chama-se de Revolução Constitucionalista, Revolução de 32. Para os paulistas é uma revolução, mas o que aconteceu de fato no Brasil nessa época foi uma guerra civil. Ou seja, brasileiros contra brasileiros se matando. Ah, que bonito. Mas qual que foi o motivo exatamente dessa guerra? São Paulo queria se separar do Brasil, alguma coisa assim? Então, isso é uma coisa muito comum. As pessoas acham que a Revolução de 32 tinha como meta a separação de São Paulo do resto do Brasil. Mas isso não é verdade. E uma das provas disso é que o lema escrito no brasão do Estado de São Paulo foi justamente desenvolvido naquela época, durante a Revolução. E em latim quer dizer, pelo Brasil faça-se grandes coisas. Ou seja, São Paulo estava lutando, acreditava que estava lutando, pelo melhor do Brasil. Para que o Brasil tivesse uma Constituição, já que o Getúlio tinha assumido o governo em 30, na Revolução de 30, e até 32 não tinha Constituição. Tem a ver com a eleição do Getúlio, é isso? O Getúlio não foi eleito. Em 1930, ele concorreu contra o Júlio Prestes na eleição presidencial, representando uma certa mudança. Representando a oposição àquela política da oligarquia, do café, dos fazendeiros de São Paulo, dos fazendeiros de Minas, que chamam de café com leite. Quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes, que era o representante da oligarquia, do café, da continuidade desse tipo de governo. O medo venceu a esperança. Então, o que o pessoal do grupo do Getúlio, que chamou-se Aliança Liberal, fez? Começou a dizer que tinha sido ilegítima, que as eleições na República Velha eram fraudadas, era o coronelismo, o voto de Cabresto, que não tinha valido e que não reconhecia essa eleição. Da eleição até a posse, foi uma efervescência total, que a Aliança Liberal queria, de qualquer jeito, através dos tenentes e militares, falar que não valeu essa eleição. Quem era o presidente era ainda o Washington Luiz, o anterior. Tiraram o Washington Luiz, e aí essa junta... Tiraram ele mesmo, assim, foram lá e tiraram o Washington Luiz, ou foi só... na hora que devia vir o Júlio Prestes... Não, tiraram não. Foi o Júlio Vargas no lugar, assim, foi eu! Tiraram o Washington Luiz, os militares. Então, corrija-me se eu estiver errado, mas isso me parece um golpe. Um golpe? Isso não é um golpe, isso é simplesmente a definição perfeita, um exemplo claro, real do que é um golpe. Se alguém perguntar pra você o que é um golpe, você pode falar isso. Isso acontecia no Brasil desde 1889, quando os militares tomaram o poder, proclamaram a República, a Força, e anularam a Constituição que existia na época. E desde então, eles nunca tinham largado o osso, estavam sempre ali. E as pessoas costumam achar que golpe militar é de 64, mas 64 é só um dos golpes que veio depois, numa tradição inaugurada, desde 1889. É isso que é o Estado Novo ou não? Não. O Estado Novo é em 1937. É um outro golpe do Getúlio. Getúlio, ele colecionou golpes, né? Era um Karateka. Esse realmente é o famoso golpista. Uma boa parte dos paulistas realmente apoiou o Getúlio contra a oligarquia do café, que também era paulista. Então, São Paulo se dividiu entre a oligarquia do café, que queria continuar aquela política, e os profissionais liberais, a elite urbana, a burguesia urbana, que era liberal e que queria a mudança disso. Mas então, como que esse apoio virou uma guerra, dois anos depois? Todo mundo que apoiou a Revolução de 30, apoiou o Getúlio, era muita gente, eram muitos interesses diferentes. Ninguém sabia quando ele assumisse e quem realmente ia ficar com o poder. O que aconteceu foi que ele assumiu de forma autoritária e começou a nomear interventores em São Paulo que não eram paulistas, que não eram do partido que tinha apoiado ele. Sem contar que esses dois anos, de 30, 32, o Brasil ficou sem Constituição. Isso também não agradou muito o pessoal liberal, que tinha apoiado o Getúlio antes. Então, desse descontentamento todo de São Paulo contra Getúlio Vargas, que surgiu a guerra. Isso. Eles fizeram a frente única, paulista, com todos os setores da sociedade paulista. E em 9 de julho, os militares declararam oficialmente guerra ao governo de Getúlio. Antes do 9 de julho, no dia 23 de maio, que é nome de avenida em São Paulo, justamente por isso, teve uma grande manifestação de estudantes contra o Getúlio Vargas pedindo Constituição. E uma parte desses estudantes foi tentar invadir um prédio que era o centro político dos tenentistas. Foram armados, era para pegar mesmo. E os tenentes da de cima armados atiraram os estudantes lá embaixo, que estavam querendo entrar no prédio. E alguns desses estudantes morreram, que foram os quatro que a sigla MMDC representa. Martins, Biragaya, Drauzio e Camargo. Isso. No dia seguinte, a sociedade civil paulistana, principalmente os estudantes, criaram o MMDC, que era justamente o movimento contra o governo Getúlio. E é importante lembrar, tem o MMDC e depois algumas pessoas colocaram o MMDC-A, porque tem um alvarenga que morreu também, só que ele não morreu no dia. Ele morreu, foi internado no hospital e morreu no hospital. Ah, tá. Como ele morreu depois, acabou sendo esquecido na sigla. Mas então São Paulo fez um feriado para comemorar o começo da guerra, é porque ganhou a guerra, né? Perdeu feio a guerra. São Paulo perdeu... a guerra durou menos de três meses e São Paulo perdeu. Jesus amado! São Paulo esperava ajuda do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Mato Grosso, porque lá tinham lideranças de muitas pessoas que também eram contrárias ao governo. Só que aos poucos, cada um desses estados foi ficando do lado do Getúlio. Muitos paulistas não sabiam exatamente se os mineiros, os gaúchos e o pessoal do Mato Grosso iam chegar como amigo ou como inimigo. E todos eles chegaram como inimigo. O Klinger, que era o interventor do Mato Grosso, ele estava querendo apoiar São Paulo. Mas aí ele foi demitido por Getúlio. Então quando ele veio para São Paulo lutar, ele veio já sem os seus homens, que eram 5 mil. A guerra em si, como aconteceu? Teve batalhas principais? Onde foi? Assim que São Paulo declarou revolução, mandou tropas para o Vale do Paraíba, que era justamente o caminho em direção ao Rio de Janeiro. A ideia era ficar no Vale do Paraíba, encontrar lá os mineiros, gaúchos e mato-grossenses e de lá seguir a caravana para o Rio de Janeiro tirar o Getúlio. É bom lembrar que naquela época a capital ainda era o Rio de Janeiro. Os paulistas ficaram lá no Vale do Paraíba esperando sozinhos. Teve muitas batalhas no Vale do Paraíba, muitas cidades lá sofreram, população civil teve que deixar as casas, ir embora. Os gaúchos chegaram do sul atirando, os mineiros chegaram do norte atirando, os mato-grossenses chegaram do oeste atirando. O governo federal mandou navios de guerra para fechar o Porto de Santos e o Vale do Paraíba também tinha as tropas do Rio de Janeiro chegando. Então São Paulo ficou completamente cercada. Os armamentos eram precários, eram poucos, os soldados tinham que usar matraca para fingir que estavam atirando, para dar mais medo nos soldados da Força Getulista. Para não entrar a gente. É, então. Fizemos a campanha do ouro, as mulheres doaram alianças, doam o seu ouro para o São Paulo, fizeram aquela campanha. Contamos com você, mas não deu certo. Muitos voluntários foram para a guerra, mas morreram mais ou menos, pelos cálculos mais recentes, duas mil pessoas nessa guerra. Mas sobrou alguma coisa, algum fio de esperança disso tudo? No ano seguinte, realmente foi convocada uma Assembleia Constituinte. Muitos paulistas foram eleitos e tiveram uma influência muito grande na construção dessa nova Constituição. A história do Getúlio no Brasil podia ter acabado em 1932, se mais um ou dois estados tivessem se juntado a São Paulo. Você sabia de toda essa história? Sabia de tudo o que aconteceu no dia 9 de julho? Você que não é paulista, sabe da Revolução? Tem alguma ideia sobre isso? Se você quiser, comenta aí embaixo o que você já sabia sobre essa história, se você não sabia nada. Dá dicas de próximos vídeos, falar sobre temas que você quer saber mais. Se inscreve no canal, não se esqueça, isso é muito importante. Ativa as notificações. Se você quiser que tenha mais vídeos como esse, melhores, contamos com você. Já sabe, né? Quando você quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor.